Foram enterrados hoje em Vitória da Conquista e em Ilhéus, no sul do estado, os corpos das vítimas do avião que caiu em Barreiras, no oeste baiano, no último sábado. Matheus Bonfim, de 27 anos, e Jackson Bonfim eram pai e filho. Eles chegaram a tirar uma foto com o piloto Lucas Corisco antes da decolagem. A aeronave ficou menos de 30 minutos no ar. A queda aconteceu apenas 1 quilômetro de distância do ponto de partida, em uma área de mata de difícil acesso, na região da Associação Barreirense de Aviação, a 6 quilômetros do centro da cidade de Barreiras, no oeste baiano. As três vítimas morreram no local. Lucas Corisco morava em Luiz Eduardo Magalhães, município que fica a cerca de 70 quilômetros do local do acidente. O corpo do piloto foi enterrado na cidade natal dele, Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. Matheus e Jackson viviam em Ilhéus, na região sul, onde os corpos foram enterrados na manhã desta segunda-feira. O acidente é investigado pela Polícia Civil de Barreiras e, segundo o Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, também foi acionado para apurar a ocorrência.